Aqui, as rainhas da festa do Rio de Janeiro, está aí, está aí minha rainha com um trabalho especial. Eu já uso em Rosemir, em César e Viva Alônia. Gente, não importa ganhar ou perder, o que importa é você participar. Você já jogou no Rio de Janeiro na festa, você já jogou no Rio de Janeiro, agradeço aos seus pais, a sua solidariedade, a sua gente, o seu raio no ano passado, obrigado, o seu destino, eu detalhe a sua solidariedade, que tudo ele não tenha pra você. E uma salva de palma, para a sua vida, a Elza, e para cá, você é a resolver. O nosso muito obrigado, a você é a verdade, o nosso muito obrigado, o meu do meu trabalho, e segura que eu, a parte da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, 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 o Brasil. Oi, vale, 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 vale Olha o incansador, olha o que realmente passou pela terra. Carlinhos, mirem, que está, que deixou seus grandes forças, que realmente trouxe o ano para a gente.